RealSoul te apresenta Eu estou sentado e me escondo enquanto Penso nesse corpo que eu amo tanto Mas como um puto crescido me avolto tanto Eu não sou perfeito, estou longe de ser santo Tu vais sofrendo e entretanto Tempo passa que eu vou lutar, não te garanto Seção é pra ti, é pra ti que eu canso Dás a vida por mim que teu amor custa quanto Não davas a espera e eu vejo o esplante Eu sou da rua, se eu cair eu me levanto Mas eu não vi pra falar de mim enquanto dou meu show Tu estás nos camarins Não queres o anel, queres o compromisso Eu fujo e digo que não tenho jeito pra isso Às vezes penso é que não estou pronto Digo que eu te amo, mas eu não te mostro Mas é assim que funciona aqui Não acreditava nessa merda até que eu te vi Fechei os olhos, adormeci Tempo passou e tudo dei por mim Mais de seis anos tinham passado E tu continuavas do meu lado Tão como a dor, desde o meu nome tatuado Isso não se paga, por um simples obrigado Acendo a bula e entro na zona O que não digo na tua cara vai pro microfone Eu e tu sentados enquanto Tu continuas à espera que eu diga o teu nome Minha vergonha é falta de coragem Tentas amar, mas ainda estou na fase de aprendizagem Essa é a minha carta de amor pra ti Assinado pra sempre o teu engenho Tentas amar, mas ainda estou na fase de aprendizagem Perse deprechen Pense-me, pense-me, pense-me. Pense-me, pense-me, pense-me.